Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do governo protegendo a indústria nacional. Olha que coisa, hein? Sabe quem vai pagar essa proteção? Você, meu amigo. Você vai pagar mais caro pelas coisas, porque o aço da China tá muito barato, o governo quer proteger a indústria nacional, e olha só que maravilha, é o que eu falo sempre, o governo é uma máquina de concentrar renda, né? O governo gosta de vender pro pobre, que não, nós vamos taxar os super ricos pra dar dinheiro pros pobres e não sei o que lá. LOROTA, o governo, tudo que o governo taxa, a grande maioria vai pro próprio governo, pros próprios funcionários públicos, né? E quantas outras vezes não acontece isso? Ele tá aqui taxando as pessoas, tá fazendo o pobre, o pobre pagar pro cara da Gerdau continuar andando de jatinho, porque é o que tá acontecendo aqui, não tenha dúvida. O cara da Gerdau, que nem conheço, nem sei quem é, tá com problemas no projeto dele, por quê? Porque o aço chinês tá muito barato, e aí ele tá lucrando menos, tá com prejuízo e coisa e tal, ao invés de vender a empresa dele e plantar batata, porque se você não tem capacidade de produzir aço num preço razoável, você deve mudar de ramo, deve plantar batata, plantar laranja, fazer uma outra coisa da vida. Ah não, tem que proteger a indústria nacional, taxa aí o aço, nem pro cara pedir pro governo brasileiro diminuir o imposto brasileiro, tem que diminuir o imposto brasileiro. Ah não, tem que taxar o chinês, tem que ferrar com o pobre, que é o consumidor final, o cara que compra vergalhão de aço pra construir a casa dele, o cara que compra produtos de aço, qualquer coisa que leve aço, vai ficar mais caro agora, ou seja, ferrou um monte de pobre pra ajudar o Gerdau. É o que eu falo, governo só serve para concentrar a renda. Ah, mas é pra proteger a indústria nacional e coisa e tal. Protegeu o cara da Gerdau, sei lá quantos funcionários tem a Gerdau, mil, e prejudicou 120 milhões de brasileiros, que é todo mundo que consome aço. Olha que merda. Ajudou um pequeno grupinho de funcionários da Gerdau e o cara da Gerdau, e eu tô falando Gerdau porque é o nome que me veio à cabeça aqui, mas tem outros fabricantes de aço no Brasil também que estão na mesma situação. E o pior, isso daqui é só o começo, porque à medida que a economia da China começar a fazer água, como já tá fazendo, mais áreas vão entrar nessa mesma lambança aqui. Vamos falar sobre isso daqui, que essa notícia foi sugerida por Marcos Treme Treme, empresário lobista pior que político e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eles já estavam cozinhando isso há um tempão, né? Qual o problema que tá acontecendo aqui? A China era uma ávida consumidora de aço brasileiro. Quando o Gerdau tava ganhando dinheiro exportando aço pra China, ele não falava nada, ele ficava quietinho, ó, só comprando mais jatinho, comprando mais coisa, comprando mais ações, mais apartamentos, e não sei o que é lá, não sei o que é lá, feliz da vida, ninguém lá nem reclamava nada. Só que, vocês sabem, lá na China, a China tá enfrentando uma crise econômica séria lá, né? A parte de imobiliário, de construção de prédios lá, né? As principais empresas que faziam isso, a Country Garden, a Evergrande, todas elas quebraram, então não se constrói mais prédio nenhum na China. Aí o que que acontece? A China, que era um grande importador de aço pra construção e pra outras coisas, virou um exportador de aço, porque as usinas lá da China continuam produzindo muito aço, e não tem mais onde vender lá na China, estão vendendo pro mundo todo um aço muito barato, né? Isso, em princípio, é ótimo pra gente. Ficou barato o aço aqui no Brasil, pra quem tá construindo casa, quem tá fazendo reforma, quem precisa comprar vergalhão de aço, vergalhão de aço é caro pra caramba pra construção, né? E não é só pra isso, não. É aço de vários tipos aqui que são exportados da China pro Brasil com preço barato. Ah, mas é um aço de baixa qualidade, não sei o que é lá, o aço brasileiro é melhor? Meu amigo, deixa o consumidor decidir, cara. O consumidor lá na hora de comprar, ele vê, ó, tem esse aço chinês aqui que é uma porcaria, e tem esse outro aço aqui brasileiro que é de mais qualidade, né? Segundo dizem, eu não sei não. Qual que você prefere? Se você quer pagar mais pelo de mais qualidade, você paga mais, se não, você compra o mais baratinho mesmo. O ideal é isso, deixa o mercado decidir, essa ideia de que, ah, o aço chinês é ruim, então não vamos vender. Não, vende, pô, deixa a pessoa escolher. O ideal é isso, no final das contas. Enfim, só que aí veio a choradeira do pessoal que tem empresa aqui no Brasil, ah, não, que tá muito barato o aço chinês, e não sei o que lá, que absurdo, e coisa e tal, tem que proteger a indústria nacional. Esse nego, cara, é o que eu falo pra você, bicho, putisgrila, quanta estupidez já foi feita no Brasil pra defender a indústria nacional. Tem que defender nada, amigo, se a indústria nacional é competitiva, ela ganha, se não é competitiva, vai plantar batata, porra. Você não é bom nesse mercado, você não sabe gerar nesse mercado, tem ineficiência, você não tem como cortar funcionário, melhorar a produção, botar robô, sei lá, faz alguma coisa aí pra baratear o aço. Ah, não tem como. Beleza, então vai plantar batata, pronto, cria, guerdal batatas, e pronto, e dá o seu jeito na vida. A história é que não pode, é botar esse peso em cima da pessoa pobre, tu tá salvando um cara milionário, ou vários caras milionários, porque não é uma pessoa só, tem um grupo de acionistas, tá salvando um monte de empregados que ganham bem, tá, esse pessoal que trabalha em siderúrgica ganha bem, ferrando um monte de pobre que tá cagando sangue pra construir a laje na casa dele lá, tá cagando sangue, agora vai ter que cagar sangue dobrado pra conseguir comprar o vergalhão de aço lá e fazer a laje na casa dele. Olha o absurdo que é botando o pessoal favelado pra pagar pelo conforto do cara lá da Gerdau, que ele não pode vender mais jatinho, já vendeu um jatinho já, porque tá sem dinheiro e coisa e tal. Olha o absurdo que é isso daqui, né? É sempre assim, o governo adora ajudar o pessoal que já é rico e prejudicar o pessoal que já é pobre. Por que isso? Porque o cara que já é rico pode depois ajudar o governo com propina, com ajuda na época da eleição, sempre tem esses favores ali, meu amigo, né? Eu não sei se tem nesse caso aqui, mas sempre rola nesse tipo de coisa, né? O cara que é pobre e fodido, o cara é pobre e fodido mesmo, ninguém tá nem aí pra ele, né? Quando chegar a eleição, você promete uma dentadura e um par de sapato pra ele que ele vai votar em você mesmo, ninguém tá nem aí pro cara fodido. A preocupação do governo é agradar o pessoal rico e é por isso que eu falo. Governo é o grande concentrador de renda. Não tem essa de governo distribuir renda, não. O governo só concentra a renda. Eu sou a favor de uma menor desigualdade de renda, né? Você sabe, se você tem liberdade, você não tem igualdade. A verdade é essa. Pra você ter igualdade em todo mundo, você só tem igualdade se você acabar com a liberdade de todo mundo. As pessoas são naturalmente diferentes. Sempre vai ter alguém que vai ganhar mais dinheiro do que outro. Sempre tem. Mas é uma ilusão achar que a desigualdade que a gente tem hoje é dada por isso. Não, não é. A desigualdade que a gente tem hoje é muito pior por causa do governo. Porque o governo... Olha aqui no Brasil, quem são as pessoas ricas no Brasil? Quem é o pessoal que ganha bem no Brasil? É o funcionário público. É o FUNSA. Eles tiram dinheiro da sociedade inteira, tiram imposto de todo mundo e a maior parte desse dinheiro não vai pro Bolsa Família. Não. Vai pro FUNSA. Vai pro salário do funcionário público. Aí o pessoal fica bem pra caramba, todo mundo rico. O governo é uma máquina de concentrar renda no Brasil. Se não tivéssemos o governo ou se o governo fosse menor, quanto menor for o governo brasileiro, melhor é a distribuição de renda. Por quê? Porque menos dinheiro vai ser tirado dos pobres. e até quando não é necessariamente pra ajudar o próprio governo, como é esse caso aqui, tá ajudando, porque também tá entrando mais imposto pro governo, mas tá ajudando principalmente o empresário lá, corporativista, que não quer plantar batata, quer insistir num negócio que ele não sabe fazer, que é produzir aço. Então, isso aqui é um absurdo, não tem nenhuma lógica isso daqui, é algo que prejudica todo mundo, não ajuda ninguém, não melhora nada e não protege a indústria nacional. Essa desculpa de proteger a indústria nacional, não. Por quê? Porque se a indústria nacional é incompetente, ela vai quebrar mais dia, menos dia, você tá adiando a quebra de um negócio que tá quebrado já, que já era, não tem capacidade de competir já. Aí você fala assim, ah, mas não tem capacidade de competir só por causa dos impostos brasileiros. Então pronto, é fácil, é só tirar os impostos no Brasil. Por que que vai aumentar o imposto? Por que que vai sacanear o pobre pra ajudar o cara aqui? Diminui os impostos, aí pronto, você ajuda o cara sem sacanear os pobres, né? Ficar mais barato pra todo mundo, né? Mas isso eles não querem. Por quê? Porque o governo não serve pra isso. O governo só serve pra concentrar a renda, pra pegar dinheiro de todo mundo. O imposto é o grande mecanismo de concentração de renda. Todo mundo paga imposto, até o mendigo desdentado, fumador de crack da esquina, quando ele pega uma esmola que você dá pra ele, vai comprar pinga, coisa, a pinga tá com um imposto, ele tá pagando imposto ali na hora de comprar pinga num botequim. Aí, ou seja, até o miserável paga imposto. E no final das contas, pra onde é que vai esse dinheiro? A maior parte vai pro próprio governo, meu amigo, vai pro funcionário público mesmo, a grande maioria. E a outra parte grande vai para os empresários amigos do governo, essa turma aí que só parasita a sociedade também com a ajuda do governo, né? Um absurdo isso daqui. Então, é um problema isso daqui? Aqui, ó. Tá o seu Alckmin aqui, ó. Alckmin tá feliz da vida. Alckmin é típico corporativista, adora esse tipo de coisa, né? E, no final das contas, aqui, pelo menos, tem uma editorial do Globo falando a mesma posição que a minha. Isso aqui é protecionismo, incentiva a inflação, dificulta aumento de produtividade, não melhora nada, só piora a situação no longo prazo e sacaneia os mais pobres, que são os consumidores, no final das contas. Ajuda os, sei lá, mil, dois mil, três mil funcionários da Gerdau e das empresas de aço por aí e prejudica 120 milhões, 200 milhões de brasileiros que tem aqui, que compram aço, que, de certa forma, pagam por isso, né? Enfim, o efeito é ruim, mas o pior é isso. À medida que a China continuar com essa crise econômica, você espere outras coisas desse tipo, tá? O Brasil teve uma opção em determinado momento da história de fazer negócio com a China ignorando Europa e Estados Unidos. tem um lado positivo nisso, tem um lado negativo nisso. O lado negativo é esse. A gente pode ter apostado num cavalo que tá morrendo, né? Ou seja, se a China realmente a economia começar a cair muito, você vai ver cada vez mais disso. Já tem o pessoal das confecções brasileiras reclamando de que as pecinhas da chopita estão chegando muito baratas aqui. Já tem o pessoal do eletrônico falando que não, que produtos piratas não podem entrar no Brasil, que podem trazer risco para as pessoas no Brasil. lorota, né? De novo, protecionismo. Querendo fazer reserva de mercado brasileiro só poder comprar as merda produzidas aqui no Brasil, né? Aqui, aço também. A tendência é cada vez mais coisa entrar nessa lista aí porque a China tá afundando e o governo brasileiro vai querer começar a fazer esse tipo de coisa aqui um absurdo completo, né? Quem votou no Lula não pode reclamar. Todo mundo sabia que o Lula é subserviente à China mesmo, tá pagando mais, vai pagar mais caro na reforma da sua casa para bancar o custo do voto idiota que você fez na última eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, Tchau.